Olha aqui em Maringá, uma outra escola foi alvo de tiros. Passaram em frente à escola e meteram bala. Por Deus, não tinha ninguém no colégio na hora que os tiros foram disparados. Venha ver os detalhes. Reportagem de você, Claudio Omar César. A vidraça ainda não foi substituída. Com a imagem aproximada, dá para ver por onde o projétil passou, quebrando o vidro. Há informações, inclusive, que esse mesmo projétil foi encontrado no interior da sala. Ele teria atingido, além da vidraça, também uma parede, deixando uma marca, inclusive, ali no concreto. A escola municipal fica aqui na Avenida Pedro Taques, bem próximo à Avenida Colombo, em frente à Praça da Igreja ou da Paróquia Divino Espírito Santo. Repare que essa praça, ela é bem grande. Ali no fundo, olha, tem brinquedos infantis, aqui uma quadra esportiva e aqui vários bancos. É muito provável, claro que isso a perícia vai avaliar depois, mas é muito provável que o tiro tenha partido mais ou menos dessa posição onde eu estou. Bem de frente à janela atingida. O atirador poderia estar sentado em um desses bancos ou ainda do outro lado ali dessa quadra, até porque existe apenas um alambrado por aqui. A polícia vai apurar o que de fato aconteceu. A PM esteve aqui pela manhã, já recolheu essa cápsula. A escola está em reforma. Nós conversamos com o engenheiro que está no local, ele é responsável pela reforma da construtora contratada para fazer o trabalho. Ele informou então que há algum tempo já não há crianças estudando aqui no local, nem funcionários públicos, apenas funcionários dessa construtora. Ele disse ainda que no dia anterior, a equipe saiu aqui do local por volta das 17h30, 18h e tudo estava absolutamente normal. Quando eles voltaram no dia seguinte, de manhã, para trabalhar, então encontraram a vidraça com essa marca de disparo de arma de fogo. Eles então chamaram a polícia militar, que veio ao local e fez o boletim de ocorrências. E agora tudo será apurado. Felizmente, não havia crianças. As aulas aqui não estão acontecendo. Os alunos daqui foram transferidos para um outro colégio até que a reforma termine. E também não havia nenhum funcionário público e ainda os funcionários dessa construtora, que passam o dia todo aqui fazendo a reforma, mas já tinham ido embora. Então acredita-se que esse disparo, seja ele de uma bala perdida ou de forma intencional, tenha acontecido na noite ou na madrugada.